Olá, nós estamos de volta com o nosso podcast, pode ser mais um podcast de ciência, tecnologia e inovação. É uma atividade da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e eu queria que vocês nos acompanhassem aqui para compreender um pouco mais sobre a ciência, sobre o desenvolvimento da ciência e, numa linguagem a mais simples possível, a gente quer, aqui tem como objetivo que cada pessoa que nos assista possa compreender que ser pesquisador, ser pesquisador é uma atividade como outra qualquer, com suas diferenças, mas é uma atividade profissional. A diferença principal é que para ser pesquisador é preciso que a pessoa tenha uma disciplina diferenciada, que a pessoa compreenda que é uma atividade que é pautada por metodologias muito específicas, mas é uma atividade de trabalho e a vida de quem é pesquisador também é uma vida como de qualquer outro cidadão ou cidadão, a depender daquilo que a pessoa queira. Mas a ciência busca, acima de tudo, uma coisa que a gente chama de verdade. A verdade da ciência não é a mesma verdade dos dogmas, das igrejas, das religiões, que são verdades consideradas eternas. Aqui para nós, a verdade da ciência é uma verdade temporária, sempre será temporária, porque pode ser que algo que a comunidade científica hoje abraça como uma coisa verdadeira, uma verdade científica, uma interpretação de determinada realidade, daqui a um ano, dois anos, pode ser que mude. Daqui a 20 anos tem verdades científicas que duram 100 anos e todo mundo já pensa que é para sempre. E aí depois vem alguém e diz, opa, eu descobri aqui um detalhezinho que estava faltando ali, ali tinha um erro. Equipamentos novos vão surgindo, processos de medição de fenômenos, enfim. A verdade da ciência será sempre uma verdade provisória, uma verdade temporária, o que não deixa de ser verdade, desde que ela possa ser refutada por uma nova teoria, por um novo conceito científico. E é para falar sobre tudo isso e mais um bocado de coisas, nós temos aqui hoje o professor Amilcar Rabelo de Queiroz. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Primeiro dizer que é um prazer enorme, a minha barba está muito pequena, mas um dia eu chego lá, para chegar aí próximo, talvez quem me conheceu há uns 25 anos, por aí para trás, talvez hoje a gente tivesse mais ou menos empatado, que eu tenho uma barba concorrente dessa sua aí. Tinha gente que dizia que eu parecia o bicho, mas eu acho que eu continuo parecendo, mas sem barba. Eu sou o bicho de barba. Professor Amilcar, professor Amilcar é físico, o primeiro podcast da nossa série foi com o físico, o professor Cláudio Furtado, que também é da física. Você é o segundo pesquisador na área da física que a gente traz aqui para essa prosa, que nós chamamos de prosa científica, mas é acima de tudo uma prosa. O professor Amilcar tem graduação em física, tem mestrado em física, doutorado em física, pós-doutorado uns três vezes, mas tudo voltado em física. É aquilo que a gente chama, quem já assistiu outros episódios sabe, eu chamo de formação verticalizada. Porque às vezes a gente tem alguém que é da física e briga para matemática, ou é da matemática, vai para estatística, da estatística às vezes vai fazendo uma relação entre matemática e estatística e termina depois em engenharia de alguma coisa, num doutorado e nas áreas duras ou nas áreas consideradas mais teóricas ou de física pura, por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas que têm o currículo todo verticalizado, ou seja, ele graduação, mestrado, doutorado e a vida inteira estudando basicamente naquela linha. E às vezes até muda um pouco de área de interesse, de linhas de interesse. Você começou na física e passou já, estudou também a física quântica e eu queria começar perguntando por aí, depois, não é agora. Porque para mim a física quântica, ela abre assim um leque enorme para umas áreas que às vezes se tornam um pouco especulativas também, na sociedade, no mundo inteiro, né? Mas a computação quântica está aí para dizer outras coisas também, né? Mas a minha curiosidade é o interesse pela física. Como é que começou? Já foi na graduação ou já foi no ensino médio ali que você... Você é do tempo de científico ou de segundo grau? De segundo grau. Já é avançado, já é um garoto. Eu sou do tempo de científico. Mas eu ainda fiz, eu comecei de científico e depois mudei para segundo grau. Eu não sou do tempo de ensino médio não. Quem fez ensino médio é muito jovem. Mas como é que você despertou o interesse pela física ali com 15 anos, 17 anos, 18? Como é que foi isso e depois seguiu carreira? E foi muito antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Foi assim, eu ainda era criança, aos 10 anos, 8, 9 anos. A astronomia que despertou. Faz assim, né? Inclusive, tem... Pessoal, a gente sempre gosta de falar na física. Como é que você virou físico? Tem de vários tipos, né? Tem os que vêm pela engenharia, né? Isso. O famoso físico, o Feynman, físico americano, muito mais famoso de todos os tempos do século passado, né? Ele era um cara que gostava de consertar rádio, né? Então, eu e outros colegas no Brasil, né? Em geral, pela astronomia, né? O pessoal que vem pela astronomia mesmo, outros pela matemática. Muita gente pensa em estudar astronomia, aí depois descobre que vai para a física e que vai estudar astronomia, né? Justamente. Então, a ideia mesmo, assim, um foi quando, em 1986, teve a passagem do Cometa Halley. Ah, eu acompanhei. Eu acompanhei de criança, né? Ali, é um evento também familiar, todo mundo assim da família, a gente ia... Foi difícil, né? Foi um sucesso, né? Foi uma festa, assim, a preparação do Cometa Halley. Foi uma certa frustração. Foi meio, foi meio, não aquilo que todo mundo esperava ou se contava, como tem sido 76 anos antes, né? Mas, todo aquele... Ia ser uma visualização fenomenal e tal. No Brasil, pelo menos, foi... Foi meio, meia boca. Meia boca. É, mas eu acho que isso despertou também a preparação, justamente, o estudo, você se preparar para esse evento, né? Então, despertou essa vontade, de fato, de estudar astronomia. Daí, não tinha um curso de astronomia em Brasília e tal. Eu conhecia já algumas pessoas, amigos da família, que eram professoras de física, né? E a sugestão era, justamente, fazer física e depois migrar para astronomia, digamos. Assim, essa era a ideia. Daí, eu entro na física em Brasília, estudei no bacharelado da física, começo a estudar. Eu era também muito apaixonado e ainda sou, das minhas grandes paixões, é a matemática. Então, eu comecei ali a estudar matemática, física e aí comecei a estudar, assim, para fazer astronomia, você tinha que estudar teoria de relatividade, relatividade especial, relatividade geral do Einstein. Comecei a estudar isso com o pessoal da matemática e comecei, aí veio aquela, não vou fazer astronomia, mas veio aquela história mecânica quântica. Aí, quando eu aprendi mecânica quântica, aquilo foi, enfim, foi uma das coisas mais apaixonantes. Abriu outros horizontes. Abriu outros horizontes, aí eu, beijo, vou trabalhar nessa área, né, de, trabalhei mecânica quântica. Na graduação, fiz, é, os, iniciação científica, uma época difícil, né, também no Brasil, né, década de 90, as dificuldades na universidade, tudo aquilo. Éramos poucos, né, na universidade, os sortudos, por assim dizer, né, também, porque tinha pouca, poucos recursos, pouca gente. Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, né, então, mas foi, assim, foi, mas era uma época muito bacana, assim, excelentes professores, né, e aí eu comecei a estudar, então, mais, e matemática, mecânica quântica, aí fiz um... 84, 85? Quando eu entrei? Quando você entrou? Não, eu entrei em 95. 95. Em 86 eu tinha 10 anos. Ah, foi no planeta, na passagem do cometa Raleigh que você tinha 10 anos. Aí depois, em 95 eu entrei, e aí, então, eu segui nessa área, o meu mestrado e doutorado foi, é, o que a gente chama de teoria quântica de Campos, é, que é uma teoria, talvez uma das teorias mais nobres da, 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 da física. Como é que você traduz o que é a teoria quântica de Campos para um leigo total? Não, então, essa é a ideia, tentar aqui, vamos, como traduzir isso, né? Bem, vamos, vamos... O leigo total sou eu. Sim, a gente conhece, né, ouve falar das partículas elementares, das partículas, né, tem esses grandes aceleradores, que, como lá na, lá em Genebra, né, na Suíça, hoje o, tem o CERN e o LHC, né, e outros que tem pelo mundo afora. Então, durante o século passado, o pessoal foi descobrindo as partículas, elétrons, os prótonêutrons, os muons, né, que, os mesons, né, que foi um brasileiro que descobriu, o César Lattes, isso é muito importante, a gente precisa resgatar essas histórias. César Lattes é aquele que deu o nome à plataforma que, historicamente, ficou famosa hoje, quando todo mundo fala, qual é, cadê o seu Lattes? Lattes é a referência a César Lattes, o grande pesquisador, um grande cientista brasileiro. Que descobriu o Meson Pi, né, e, então, o, toda, o estudo dessas partículas, digamos, a gente precisa, isso é um modelo de partículas que a gente tem hoje, você precisa de um arcabouço teórico. Esse arcabouço teórico, que é justamente chamado de teoria quântica de Campos, que é uma junção da mecânica quântica, que é a mecânica ou a dinâmica, o estudo das coisas microscópicas, dos átomos, elétrons, né, desse mundo microscópico, com a relatividade especial, que são os fenômenos que acontecem a velocidades muito altas, próximo à velocidade da luz. Então, essa junção gerou esse arcabouço teórico chamado teoria quântica de Campos, né, que é um conjunto de ferramentas que usa, muito bem articulado, né, que serve para a gente, serviu como grande aplicação para a gente organizar e classificar as partículas elementares, como a gente entende hoje no mundo. todo esse zoológico, são muitas partículas, elas têm uma organização que a gente estuda, né, e é muito bem conhecida, tem vários prêmios novos, desde a década de 70, inúmeros prêmios novos disso, então usa esse arcabouço. Então, hoje, e essa mesma teoria você hoje aplica em várias outras áreas da física, né, aplicações, inclusive, para materiais, né, desenvolvimento de novos materiais. É isso que eu disse, e para que, qual o uso, né, e muita gente fica se perguntando, mas para que estudar isso, né, porque é para compreender a matéria, a matéria, a interação da matéria, a interação com outras... A interação, né, dessa matéria, né, digamos, das partículas... De que ela é feita, né... Do que ela é feita, como ela interage, como ela, né, com a luz, como ela interage com a luz, né, e quais são as forças elementares que, como elas se relacionam para formar... Já descobriram partículas menores do que os prótons, prótons, neutrons, elétrons? Sim, o próton, que é feito de quarks e glúons, como o neutro, que é feito de quarks, eu tenho toda uma classificação... Que são menores, bem menores. Bem menores. Não queira ver, não, porque você não vai conseguir, não, tá? Justamente, justamente, mas, num certo sentido... Existe, é. Num certo sentido, mas é muito interessante. Num certo sentido, a gente vê, porque esses grandes... Quando a gente constrói, e eu digo aqui, esse agente, eu gosto muito de usar esse agente, que é a humanidade. Isso. É o agente, o ser humano como um todo, né, até porque você faz um grande acelerador de partícula, isso são trabalho de muita gente, milhares de pesquisadores do mundo inteiro que se unem nesse esforço para fazer aquele equipamento e depois fazer os upgrades e, né, atualização, que permitiu a gente ir descobrindo, né? Um investimento altíssimo. Um investimento altíssimo, mas que também permite saciar a nossa curiosidade do cientista básico, né, do cientista da física. Compreender o universo. Mas compreender o universo que é o que nos torna humanos, né, também, né? Eu acho que é uma parte... O livro, a Unicamp tem aquele projeto do Sirius, que era o LNLS, né, o Laboratório Nacional de Lucíncron, e hoje, né, o Sirius, né, que é outro projeto que... Qual que é a importância, Zé, que eu estou falando desses grandes projetos, porque forma muita gente, gente capaz, gente muito bem formada, gente que vai trabalhar com tecnologia, que vai criar, tanto do ponto de vista, vai pensar a ciência básica, mas vai fazer ciência aplicada, né? Por exemplo, lá no Sirius se estuda muito materiais. Propriedade de novos materiais, propriedade de diferentes, né? Como também, às vezes, acaba também gerando inovação, né? Você precisa criar, assim, ali umas startups, porque é preciso. Mas o mais importante é a formação de gente que a gente precisa, né? Porque a gente precisa ter esse... O país que não tiver esse conhecimento, que não investir, que não colocar muito dinheiro nesse conhecimento, vai ficar comendo poeira, enquanto os desenvolvidos vão vender tecnologia, ciência, pronta. Os desenvolvidos são desenvolvidos porque eles têm esse grupo de pessoas, bem formados, eles estão... Ou eles atraem os bem formados... Inclusive, nós, brasileiros... Nosso, brasileiro e de outros países, né? Que estão em desenvolvimento, eles atraem os bem formados para você gerar esse conhecimento fora da sua... Eles estão gerando esse conhecimento, eles estão formando muita gente e estão sempre atraindo os melhores. Então, né? E tem a questão, claro, as questões aí de... mais gerais da política internacional, que eles ficam com aquele conhecimento também e vão dando... Soltando muito aos poucos. Então, assim... Se torna um instrumento de poder, né? Justamente. Então, essa... Assim, o conhecimento... Hoje a gente entende melhor, né? Mas, assim, levou décadas para que... Do século passado, para que se entendesse a importância dessa, digamos, essa economia da criatividade, da imaginação, que é a economia da ciência, da tecnologia e da inovação, né? Eu tenho, assim, né? Pensando... Eu tenho pensado muito sobre essa questão da política científica. Eu tenho feito isso pelo projeto e tudo mais, né? Leio muito o Abdu Salão, o professor Abdu Salão, prêmio Nobel de Física na década de 70, que foi um dos pais do modelo padrão de partícula que a gente estava falando, que é quem organizou, que é o Salão, o Abdu Salão, é paquistanês, né? E foi um dos maiores, talvez um dos maiores físicos do século passado, né? Ganhou o Nobel com Weinberg e o Glashen. E o Salão, depois do Nobel, né? A figura dele como paquistanês, como, né? Muçulmano, né? Tem essa questão de como é que eu faço para desenvolver o meu país e os outros países naquela época chamado de terceiro mundo, né? Periferia. Da periferia. Então, ele chega a propor, ele pensa muito sobre isso, né? Ele não era só um grande físico. A gente, às vezes, pensa o físico só o... Só vendo número. Só vendo número, mas ele era um pensador, como vários outros físicos, né? Um grande... Os grandes cientistas sempre foram também bons pensadores. Bons pensadores, né? Preocupação que ele tinha. Filósofo. Preocupação social, principalmente. E aí ele sempre fala, né? Como é que a gente faz para desenvolver os países na época chamados de terceiro mundo? E a pergunta continua até hoje, né? Então, o Salão fala em várias palestras e tal. Ele era uma pessoa muito carismática também. Fala que, olha, tem que desenvolver ciência e tecnologia, né? Ainda não se falava na época do conceito de inovação, mas falava, né? A gente tem que ter a tecnologia, a ciência básica, a ciência aplicada, tecnologia baixa, tecnologia alta. E ele falava, o que separa os países desenvolvidos dos países não desenvolvidos é que era justamente o domínio da ciência e da tecnologia, certo? Era o que se separa, né? O que realmente dá diferença. E que também está associado com você criar patente, você fazer inovação, criar. É por isso que eu, às vezes, falo da questão da criação, né? A gente desenvolver esse ato de criação. O Brasil está saindo de uma fase terrível para a ciência, que teve um governo que, durante quatro anos, tentou descredibilizar a ciência e os cientistas em todos os sentidos. E tem um novo governo, já não mais tão novo, já tem nove meses, né? Mas, dizendo que, usando até uma expressão de repatriar pesquisadores, cientistas, jovens cientistas, inclusive, que foram embora do Brasil atrás de trabalho melhor remunerado, né? Com dólar, com euro, principalmente Estados Unidos, né? Onde tem muita Alemanha, Estados Unidos, onde tem muitos pesquisadores brasileiros que terminaram seus doutorados aqui e iam sendo filtrados e puxados para lá, né? E na área de tecnologia isso é onde é mais presente, né? Isso, isso, você acredita que isso tem condições, tem possibilidade de mudar um pouco o cenário da ciência brasileira? Repatriar oferecendo alternativas financeiras mais atraentes, né? É, gente. Então, tem que ser feito e essa política está sendo feita, certo? É uma política que está sendo feita, né? Tem nove meses, mas nove meses nessa escala aí é pouco tempo ainda. Ele precisa, porque tem várias dificuldades política, econômica, cultural, a mudança das pessoas trazendo tudo isso. É um ano de rearranjo de tudo. É o desarranjo, né? Então, tem que fazer isso, tem que ter essa política. Aliás, a gente já teve, repetiu essa política, então é algo que o Brasil sabe fazer, porque a gente está sempre fazendo isso, porque uma das coisas, da minha leitura, talvez tem outras, sempre tem outras leituras, né? Alternativas, mas a minha leitura é que o Brasil peca pela falta da continuidade. Não é uma questão de caráter, nada, né? São questões aí... Políticas de Estado, perenes, permanentes. É, justamente. Não é questão cultural, nada. Para as questões econômicas, políticas e todas as questões que, na história do Brasil, a gente teve momentos de grande avanço, seguidos de uma grande derrocada. Então, a gente passou esses últimos quatro, seis anos, né? Ou um pouco mais além. Seis anos, é verdade. Vamos botar o dedo na ferida. Sem dó, né? Os dois anos anteriores não tinha o discurso negacionista, mas tinha o desmonte da ciência. Mas teve o desmonte da ciência. A retirada de incentivo, de apoio. Não só da ciência, porque a ciência também não vai sozinha. É preciso a questão da indústria, né? A política industrial brasileira, que já tem algumas décadas até, que tem sido. Cultura. Não existe ciência sem cultura, certo? Não existe cultura sem ciência. Tudo isso tem que ser uma coisa... Enfim, a questão da saúde, né? Você tem que ter um desenvolvimento, digamos, integral. Você tem que... Não é só ciência pela ciência. Não existe você fazer algo se não tem uma indústria, se não tem a preocupação da saúde, né? A saúde, ela promove a ciência, ela precisa da ciência, ela traz desenvolvimento, traz a questão da indústria, né? A inovação, novos equipamentos, novos produtos. Então, você precisa ter um equilíbrio ali dessas coisas irem junto. Não dá para você ir um só e depois outro. E tudo isso foi desmontado. E a gente não pode, também, por outro lado, não reconhecer que a gente já teve. O Brasil teve momentos excelentes, certo? De desenvolvimento. E que, por vários... Por os nossos atropelos aí, mundiais e do nosso, foram sendo solapados. A gente passou uma queda muito grande, muito grande, terrível. Na verdade, terrível, porque matou gente. Pronto. Assim, bem... A palavra é assim. Matou gente, certo? O nosso descuido, num certo sentido, não é só o Brasil, porque foi no mundo inteiro também, né? Mas o Brasil foi, digamos, o ápice desse caso, desse modelo de desprezo pela ciência, que é o desprezo pela ciência, pela vida humana, porque o que a gente fazer ciência, essa questão da curiosidade, essa questão de querer ser, que eu já tinha até falado, né? De conhecer o universo, conhecer das coisas, é o que faz a gente humano. E a gente despreza tanto a ciência quanto a gente despreza o ser humano. Então, a gente transformou isso numa política de Estado. E agora está recuperando. E aí, o ponto é que destruir é muito fácil. Construir ou reconstruir, ainda que você tenha, saiba como fazer, leva mais tempo. Então, leva um tempo pra gente aí, vamos agora, vamos reconstruir isso. Mas leva um tempo. Então, e está sendo feito. É assim, né? Que a gente tem... Eu digo isso, estando num projeto que você tem que conversar com as pessoas. Você vê que tem, pelo menos, a preocupação, né? Tem que trazer gente. Falta gente. Mas falta gente porque, primeiro, que teve um grupo... Imagina, são seis anos em que estudantes... É uma geração, quase uma geração. Estudantes trabalhando voluntariamente com dificuldades financeiras, que traz problemas de saúde, saúde mental também, saúde física, biológica, né? Tendo que pensar... Aí chega um professor e fala, vamos pensar sobre a evolução do universo. Fica... É muito difícil, né? Essas pessoas vão desistindo. E quando você vai gerando esses gaps de geração, né? Como é que vai ficar a próxima? Demora a recuperar. Demora a recuperar. A formação de... Tanto... Eu sempre gosto de pensar o todo, né? A formação do cientista, do tecnólogo, a formação do industrial, do cara que está lá nas startups. Isso leva tempo. Leva muito tempo. Não é... Precisa essa estabilidade, essa continuidade, a política de Estado. E a gente não leva isso, né? Então, a gente está aí recuperando. Então, assim, tem essa intenção. Eu tenho sentido essa intenção. Mas a gente agora... O que diferencia é que agora dá um pouco mais de otimismo para a gente trabalhar. Porque parece que agora a gente, pelo menos, achou o caminho para compensar. A gente ainda tem que compensar esse período para depois desenvolver e voltar a crescer no ritmo que é típico do Brasil mesmo, que a gente merece, né? E você falou aí, essa curiosidade, né? De conhecer, de compreender o universo, de entender o que acontece. Porque tem um pensamento aí que eu até gosto muito dele. Se as duas coisas... As únicas duas coisas que são infinitas, uma delas é o universo e o outro é a ignorância humana. Como se não tivesse fim, não tivesse limite. E você fala aí em conhecimento do universo. Essa curiosidade, ela não é de hoje, né? A curiosidade humana de compreender o que tem para além daquilo que é visto, por exemplo. A lua, o sol, as estrelas. Um cometa que passava a cada 76 anos. Uma estrela que, aparentemente, é uma estrela que cai. Um fenômeno das chuvas, das secas, ou seja, compreender o universo, compreender a Terra, o planeta, é uma primeira intenção humana, né? De entender o que é que está acontecendo. Mas o ser humano começa a descobrir que tem mais coisas para cima daquilo que a gente está vendo. Como se o céu fosse um teto, né? Aqui está o teto que está claro agora, mais tarde fica escuro. E compreender tudo isso. E a gente escuta, todo brasileiro, eu acho, já ouviu falar naquilo que a gente... Eu nunca ganhei num bingo, por exemplo. Eu passei a vida jogando. Eu sempre joguei em bingo, com cartelinha dele. Eu nunca bati uma cartela de bingo. Nunca, nunca ouvi falar. Eu nunca ganhei rifa. Eu fiz até uma música falando disso, é o jogador, falando de um cara que joga no milho. Ele sonha com vaca e joga e dá toro. Ele pede dinheiro, né? Aí ele sonha com um carneiro. Aí vai lá e joga, aí dá cabra. Pô, aí dá parecido, mas não dá certo, né? Não ganha. Aí, é... Então, diz que até no baralho ele só se tivesse com carta marcada para ele ganhar. Sem isso, não ganhava nada. Aí eu fiz um... Mas falar em bingo. A Paraíba, mais recentemente, viu manchete de jornais. O governador esteve na China com a comitiva. Já vinha desde o ano passado isso divulgado. Agora as coisas estão se concretizando mais. Começando a aparecer já mais informações e mais próximas umas às outras sobre esse bingo. A Paraíba, como é que é? A Paraíba ganhou no bingo? O que é? Mas, na verdade, bingo é uma sigla, né? Bingo é uma sigla para um grande projeto científico. Uma parceria do Brasil com a China, né? Que envolve o Chile também. O Chile é outro projeto. É outra coisa. É o Brasil e China. Brasil e China. Agora não é só Brasil e China. É Paraíba com a China. Ou seja, o Brasil está representado pela Paraíba, o estado da Paraíba e a cidade de Aguiar, município de Aguiar, aqui no nosso estado. E aí eu queria que você, agora chegou a hora de você traduzir o que bingo é esse, né? Como é que, o que é o bingo? E eu sei que é uma tentativa de conhecer mais coisas, ou de buscar identificar coisas desconhecidas, de prescrutar o universo, né? Mas como é que é isso aí na prática? Muito bem, boa essa... Bem, então a Paraíba está abrigando e liderando a construção de um grande radiotelescópio no sertão daqui da... Grande mesmo. Grande. O tamanho também. Quando estiver, está tudo já muito bem encaminhado, estando pronto. Espero que ano que vem já esteja pronto. Está tudo já no... Só a construção já está... Sendo construído. Está construído, está sendo construído. Vai ser o maior radiotelescópio da América Latina, até alguém fazer um outro maior, né? Um dos maiores radiotelescópios do mundo. E esse, assim... Tem poucos parecidos com esse no mundo, né? Não. É, tem poucos radiotelescópios grandes no mundo, né? Existem vários radiotelescópios mais pequenos e médio porte, tem vários. Agora, grandes são poucos, né? Em geral, eu sempre falo, né? Que os radiotelescópios, eles acabam até sendo ícones culturais. Eu insisto sempre em falar de ciência e cultura e tudo, porque tem que ser tudo junto. Lembrando assim, o Arecibo, que era o maior que tinha na América Latina, foi durante muitas décadas o maior do mundo. Prestando, fazendo ciência de alta qualidade, descobrindo muitas coisas. O Arecibo estava no filme do 007. Sim. Verdade. Aquele filme do contato com a Jodie Foster também, né? Do livro do Carl Sagan, que foi um grande divulgador de ciência, um grande cientista, né? Da década de 70 e 80. Felizmente, o Arecibo parou de funcionar tem poucos anos, né? Então, assim, a Paraíba está construindo esse radiotelescópio. Esse radiotelescópio, chamado BINGO, porque é um acrônimo, né? Tomara que o pessoal... Todo mundo vai ganhar com o BINGO. Tomara que todo mundo ganhe nesse BINGO e como, às vezes, a palavra BINGO tem essa questão do sucesso, né? De BINGO, deu certo, né? Tomara que ele realmente se... É, porque, inclusive, é uma tentativa de aportuguesar a sigla, né? É. Então, essa vem de uma sigla em inglês, né? Que é BAL, que eu tenho que explicar. Isso. É, em inglês, BAL from Integrated Neutral Gas Observation, ou seja, observação de observações integradas de gás neutro, né? Para esse negócio chamado BAL, que é um nome pomposo, né? Isso. Oscilações Acústicas Bariônicas, em inglês, né? Então, qual que... Bem, esse nome todo, qual que é a ideia quando... Porque esse é um projeto que tem um objetivo, de fato, para estudar a evolução do universo. Certo? Como é que ele vai fazer isso? Esse radiotelescópio vai fazer isso? Aí, daí, ele vai ficar observando, captando as emissões de rádio do hidrogênio neutro. O hidrogênio neutro, né? O hidrogênio é uma das... É o átomo mais abundante no nosso universo, né? É... Que a gente conhece, né? Assim, da parte... É... Que é a matéria, né? Matéria... É o hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele tem essa... Ele emite... De vez em quando, é raro a emissão, mas acontece, né? Ele emite ondas de rádio, né? Se você sintonizar em 1.4 GHz, né? A rádio é do hidrogênio neutro, né? E, então, a ideia do radiotelescópio é observar essas nuvens de hidrogênio neutro. Essas nuvens de hidrogênio neutro, a gente quer saber, mapear, onde no universo tem mais hidrogênio e onde tem menos hidrogênio. Então, por isso que é uma técnica que... E a gente faz isso em diferentes instantes do tempo cosmológico. A gente sabe hoje, mais uma vez usando a gente, a humanidade sabe que o universo está em evolução. Ele vai mudando com o tempo, que isso... Só de saber isso, já é uma grande conquista da humanidade. A gente sabe razoavelmente bem como está essa evolução. Ele está crescendo, né? Está se expandindo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Em distintos tempos dessa expansão, a gente... Quando a gente olha para o universo, a gente está olhando lá atrás e olhar aqui é captar também essas ondas de rádio do hidrogênio, a gente vai mapear como que está distribuído esse hidrogênio. Onde tem mais, onde tem menos. Então, a gente vai fazer como um filme para ver como que essas nuvens de hidrogênio, elas vão mudando com o passar do tempo. Isso vai trazer informações... Muitas informações para a gente. Melhores informações de como se dá essa expansão do universo. Em particular, com... Entendendo essa expansão do universo, a gente vai entender... Porque a parte que eu estou falando aí do hidrogênio, que é essa matéria, a matéria que a gente... Porque daí vem a palavra bariônico lá, as oscilações acústicas bariônicas, é o que a gente consegue medir. Mas aí tem duas outras componentes do universo que a gente tem informações só estudando a evolução, mas a gente não mede diretamente, que é o que se chama setor escuro do universo. Tem a energia escura e tem a matéria escura, que são coisas diferentes. A energia escura é uma componente do universo, alguma energia, que é responsável para que essa expansão do universo seja acelerada. O universo está em expansão acelerada, ele está cada vez expandindo mais rápido. Quem faz isso é a energia escura. A gente não sabe quase nada sobre a energia escura, a gente só sabe desse efeito. E essa energia escura é 70% do que tem no universo. E a gente não mede diretamente, pelo menos por enquanto. Então, quanto maior a quantidade de informações sobre isso, melhor que a gente vai ter. A outra é a matéria escura. A matéria escura é uma matéria que a gente sabe que muito provavelmente existe, mas a gente não consegue observar porque ela não interage com a luz. Então, ela não emite luz, ela não absorve luz, ela não espalha. Mas ela está aí, certo? A gente tem vários, várias, dezenas de experimentos ao redor do mundo, tentando descobrir, medir essa matéria escura e saber do que ela é feita. A gente não sabe do que ela é feita, mas a gente precisa saber. Então, assim, o projeto do Rádio Telescópio Bingo vai, pelo menos, trazer maiores informações a partir do estudo dessa evolução desses mapas, como os gases de hidrogênio vão... Ampliar o mapa, o conhecimento mesmo desse mapa. O conhecimento para a gente tentar saber um pouco mais sobre energia escura e matéria escura. Tem poucos estudos no mundo sobre a energia escura? Tem, assim, tem muita gente tentando entender. Comparado com as outras áreas. Não, tem muita gente tentando, né? Tentando entender. Mas, assim, quando você vai fazer energia escura, que é algo em escala do universo, você tem poucos experimentos porque eles acabam sendo experimentos muito grandes, certo? Inclusive, a própria descoberta de que o universo está em expansão acelerada, que é a energia escura, foi um prêmio Nobel, razoavelmente recente, né? Que... do Perelmutter e do Ries, né? Que eles descobriram isso na década de 90. Tire alguma relação com essa noção que as pessoas comentam muito, que, como se... eu estou perguntando aqui como curioso, né? E eu discuto muito o tempo com as pessoas, de modo geral. Quando encontra alguém disposto a falar sobre o tempo. E o tempo, ele continua o mesmo. O tempo, a forma de... o tempo passa da mesma forma. Da mesma forma que os equipamentos de contagem do tempo, porque a contagem do tempo é uma convenção. Mas há um tempo real que se passa no cosmos, de modo geral, né? E as pessoas relatam muito que... como se houvesse uma aceleração das coisas. O tempo está passando rápido. E eu digo para as pessoas... o tempo continua do mesmo jeito. É a sua percepção que está alterada, né? Existe alguma relação com essa questão dessa expansão acelerada do universo? Ou já tem gente tentando fazer essa associação? Não, exatamente. Mas, claro, aí entra uma perspectiva interessante. Claro que existe o tempo como da nossa percepção sobre o tempo. Sobre o tempo, sobre a nossa relação com o nosso ambiente aqui, né? E é o ser humano como um objeto de medida, né? A gente faz medida. E que está em movimento e em transformação também. Só que tem essa perspectiva. Agora, o tempo mesmo, né? Esse tempo cosmológico, ele é regido... Tem as leis que regem, né? As equações... Isso. Que a gente chama as equações da dinâmica, de como as coisas passam no tempo. E aí, desde o Einstein, a gente sabe que... Esse tempo, ele não passa assim de maneira... Ele vai... Pode... Dilatar, né? Ou seja, tem a... O tempo... O tempo não é o tempo da percepção, mas o tempo real. Não é linear. Não é linear, certo? Então, ele pode se dilatar, certo? Então, isso tudo você tem que levar em conta. E é levado em conta quando a gente fala dessa expansão do universo. Isso já é levado em conta essa perspectiva. A gente usa, inclusive, o fato dessa expansão do tempo, ou dessa dilatação do tempo também, para fazer as medidas. A gente tem que levar em conta isso. Isso é lá devido às equações do velho Einstein, né? Isso. Que era outro grande filósofo também. Sem dúvida. Bem, então, assim, o tempo... Porque tem essas diferentes perspectivas, né? Eu estou falando aqui que é importante, não tem que tirar... É importante porque é da nossa vivência, mas o tempo aqui é o tempo físico mesmo. E esse tempo físico, ele sofre dilatação, sofre vários efeitos também aí que tem que ser levado em conta nas equações. Então, o bingo vai estudar isso tudo, certo? O bingo vai estudar... Simplesmente o bingo vai estudar a evolução do universo, desde o sertão. Eu acho isso o máximo, porque aqui na Paraíba a gente está liderando esse projeto, a Paraíba está liderando esse projeto. As referências de pesquisa todas que saírem publicadas no mundo inteiro, a Paraíba estará registrada como o locus daquele... Como... justamente. A Paraíba... Daquele conhecimento. Daquele conhecimento. Você colocar aí, você colocar a Paraíba no mapa da grande ciência internacional, certo? Você é um personagem principal dessa atividade que é a ciência que é feita no mundo inteiro. Eu vou terminar tendo que trazer outro físico aqui, desses dias de novo, agora que eu lembrei. porque tem outro telescópio aqui sendo montado também, numa parceria com a China, aqui em Juazeirinho. Justamente. E que são... que é uma parceria com a UEPB, os professores Lorivaldo e Bertone, Fernando Bertone. Pronto. Que é outra linha de pesquisa, do ponto de vista do tamanho, é uma estrutura menor, mas é outro tipo de radiotelescópio também, que vai aparecer. Daqui a pouco só tem físico aqui discutindo. Bem, mas isso é bom, né? A física... tem um físico secretário de ciência e tecnologia do Estado e outro físico secretário... Executivo. Adjunto, adjunto da física. E eu descobri que tem mais um monto no país inteiro. Então, que poder é esse da física, hein? É, a nossa vontade, né? Na física, a gente gosta de resolver problemas, né? A gente... Cria os problemas. E a gente vai atrás das soluções, né? Então, e é importante mesmo, a física, ainda que seja uma disciplina muito difícil, né? Uma matéria difícil, assim, às vezes... Difícil no seguinte sentido, até falo, é laboriosa, né? Você leva tempo, precisa de dedicação. Não, todo mundo, como dizia o próprio, já falei do grande físico Salã, né? Todo mundo pode estudar física. Precisa ter mais uma questão de perseverança. Disciplina, perseverança. Perseverança, lidar com as frustrações. Aproveitar, aproveitar. Eu queria, assim, se você, se chegasse aqui, um garoto, uma garota de 14, 15 anos ali, que tem uma curiosidade enorme sobre essas questões, da astronomia, do universo, de como tudo funciona e com algum interesse na física. O que é que você diria de sugestão, de orientação? Olhar para você, assim, você tem um jeito de guru, assim. O que era que você me diria para construir minha carreira, para eu estudar física, para eu estudar astronomia? O que é que você daria de dica, de sugestão, de conselho? Bem, essa pergunta tem surgido bastante, eu acho importante, né? Sim, outras pessoas têm perguntado, eu acho importante. Olha, estudar matemática, ler, acho que ler, sabe? Ler, literatura, ler coisas técnicas, ter curiosidade, primeira coisa. E aí, estudar matemática, escrever, gostar de escrever, escrever com caneta aqui, rabiscar, fazer contas, gostar de fazer contas, gostar de desafios, de resolver problemas, gostar de jogos, resolver ali os desafios. E saber lidar com as dificuldades, aquelas vezes, assim, você perde no jogo, né? Você tem que se voltar ali e vamos de novo. Tem que ter uma... Força para ganhar não é jogo. Não é jogo. Então, assim, tem que... E tem que estimular bastante a criatividade e a imaginação, porque física sem criatividade e imaginação não funciona, a ciência não funciona, né? E aí se preparar, você tem que entrar numa carreira, né? Quando você entra... Eu sou professor da UAF, né? Da UFCG, Unidade Acadêmica de Física da UFCG. Você tem lá, você entra nessa carreira, claro que você pode entrar em outras carreiras, seja matemática, engenharia, né? Mas você entra numa carreira dessas, você vai ter que fazer cursos, ter aula, né? Vai ter aula na matemática, vai ter aula... Alguma pode... Algumas coisas da engenharia, né? Então, você precisa começar a ter um pouco dessa formação. Tenho até... Sempre tenho insistido, principalmente hoje em dia, com essa questão da leitura, né? Dominar o português. Isso. Ou dominar inglês. Física acontece em inglês. A ciência acontece em inglês. Né? E... Porque é uma... É o que dá a gente... Dá pra dialogar um paraibano com um chinês tranquilamente. Os dois falando inglês. Um paraibana com chinês conversa. E isso é muito importante isso, que, aliás, é uma coisa que eu tenho falado incansavelmente nos últimos tempos, né? Que a ciência... Que a ciência é universal. É a mesma. Seja no interior da China, nos grandes ciências da China, no interior do Brasil, na África, na Europa, a ciência é a mesma. Então, a ciência é a principal carro-chefe da diplomacia. Certo? Nós, cientistas, a gente se entende. A gente se entende. Os cientistas se entendem. Eu vou lá na China, converso com o pessoal da China, converso com o pessoal da Europa. A gente... Tendo histórias de vida, culturas totalmente diferentes, porque... Culturas, né? Eu, um goiano, vim pra Paraíba, eu tenho a cultura ali do goiano, mas eu consigo conversar aqui com o pessoal, porque a gente tá falando ciência. E isso abre o primeiro... E depois eu começo a entender as nossas diferenças culturais e valorizar isso. Mas a ciência, ela une, né? Mesmo assim, ela permite com que, por exemplo, um garoto lá na China, quando, às vezes, eu vou encontrar colegas lá, a gente teve a mesma formação. A gente leu os mesmos livros. Isso, isso... Assim, do outro lado do mundo, a gente leu os mesmos livros, a gente fez os mesmos exercícios, passou as mesmas dores várias noites fazendo exercício lá. Pra conseguir conversar, tem que ter uma língua que faça mediação. Justamente. A gente tem problema comum, porque esse problema... Você tá estudando o universo, o universo é o mesmo pra todo mundo. Isso. Você tá estudando o funcionamento de uma certa máquina ou de algum fenômeno... Lá das partículas elementares, o funcionamento do átomo. O átomo é o mesmo aqui e em qualquer lugar que seja. Então, a gente... A ciência tem essa... Essa universalidade, né? Que é... E o que permite a gente transitar. E depois, você começa a ver ali as suas diferenças... E respeitar, né? Porque a gente aqui, ó... Como pode? Duas culturas tão diferentes em princípio, né? Como a cultura ali... As várias culturas, né? Porque a China são várias culturas. O Brasil são várias culturas, né? Os Estados Unidos são muitas culturas, né? Então, assim... E aí, de repente, a gente tem o mesmo... A mesma curiosidade. Aquela coisa aqui... Por isso que eu sempre falo o agente, os seres humanos, a humanidade. Deixa eu fazer uma listinha aqui. Ter uma grande curiosidade pelas coisas do mundo, de querer descobrir coisas. Gostar de resolver problemas. Gostar de literatura. Tem que ler, tem que conhecer. Quem pensa que... Sabendo muita matemática sem conhecer nada do mundo ao redor da humanidade, entender o ser humano, compreender... Isso, a ficção ajuda muito, a literatura ajuda muito, né? Ajuda muito. De entender a própria língua, mas também buscar dominar uma outra língua, no caso, o inglês. Isso. Isso seria mais ou menos um combo aí que daria para dizer assim, eu quero estudar astronomia, então esse seria um caminho bacana para desenvolver ali. Justamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí, estava engatilhando aqui uma pergunta, como é que um goiano... Entender como um goiano vai terminar na UNB é fácil. Para estudar física, na UNB. Até aí, beleza. mas depois você resolve... Você vem se tornando, aos poucos, paraibanizado. Paraibanizado, goiano. Como é que foi essa transição aí? O que foi que te trouxe para a Paraíba? E como é que você está vendo hoje, em perspectiva, tudo isso que vocês estão construindo hoje na unidade acadêmica e física, né? Tem até um doutorado novo em matemática que também está fazendo uma aproximação com a física e matemática, né? Justamente. Lá da UAF com a matemática, né? A física com a matemática. Tem essa área de física e matemática que foi a minha área, teoria pôrgica de campo e física e matemática por muito tempo. Até, antes de responder a pergunta, até eu agora, finalmente, depois de todo esse caminho, agora estou me dedicando mais à astronomia, que era a minha paixão de infância, né? Lá atrás. Mas não deixo de gostar de todas essas áreas que foi a minha viagem aí até chegar aqui, né? Porque acho que física e matemática, teoria quântica de campo ainda é a coisa que eu mais realmente domino, né? É o que eu prezo bastante. Bem, aí, uma questão da ciência, que a ciência, e a gente precisa, aliás, colocar isso nas políticas, né? de estratégia nacional, eu acho, é que os cientistas, por esse caráter diplomático, eles acabam migrando bastante. Eles vão para lá, vão para cá. Um cientista, ele não pode ficar preso demais à sua, àquele local. Ele precisa enfrentar o mundo. Ele precisa, né? Então, eu fui para São Paulo, estudei em São Paulo, né? Fiz doutorado na USP, eu fui para a Espanha, viajar e fiz, trabalhei com, e ainda converso e discuto com colegas da Índia, né? Da Itália, da Irlanda. Então, eu tenho esses colegas que a gente está toda hora conversando ainda, né? E, então, ainda esse caráter, né? De universal. Então, você acaba, muda muito durante a vida. Isso. E, já como professor, fui professor da UNB durante 10 anos, né? E, assim, e lá eu continuava trabalhando com muita gente no mundo inteiro. E trabalhava já com pessoas aqui da Paraíba e também aqui do Rio Grande do Norte, né? Em Natal. Eu ia muito em Natal, trabalhava muito, e vinha muito já aqui na Paraíba. Tem físicos muito bons aqui, né? Na Paraíba. Então, já tinha... E essa área de teoria quântica de campo aqui é uma área muito forte, né? Então, era natural eu trabalhar com isso. Com a possibilidade do radiotelescópio, né? E você aproveita... Eu queria... Não, eu queria fazer outro tipo de ciência também. Chegou o momento, né? E aí surgiu essas possibilidades, aí foi surgindo essa... Eu vim para cá, também por questões pessoais, e aí vem essa... Tendo essa... Uma coisa que até eu falo para os meus estudantes, olha, a gente está aqui. Tem a possibilidade, ganha o projeto, como o radiotelescópio Bingo, que é ambicioso e factível, vem para cá. Então, é o seguinte, a gente tem que pegar isso... Quantos anos já está por aqui? Vai fazer cinco anos. Cinco anos. Tem cinco anos. Então, tem cinco anos que eu estou aqui. Então, você tem que pegar esse projeto... Adaptado já 100%. Aqui... Estou adaptado aqui. O 100% é que a gente... Como é que? A gente adapta tudo, né? O ser humano... O ser humano... Por isso que eu falo assim, que é outra coisa de ser cientista. Você se adapta. Isso. Você tem que estar preparado, tem que ter esse espírito da flexibilidade. Mas... E aqui também é muito fácil se adaptar, porque aqui é bom. Na natureza, quem sobreviveu é quem se adaptou. Quem se adaptou, né? Então, o... Tendo esse projeto aqui grande, a gente, aqui na Paraíba, a gente tem que pegar e... É nosso. Está aqui, né? Veio o professor... O professor Elson Abdalla, lá da USP, o pessoal do INPE, lá o pessoal da China. O projeto não vai ser aqui, na Paraíba? Então, a gente tem que se dedicar. Então, eu resolvi me dedicar, porque eu acho que, assim, a gente ganhou um grande presente. Então, agora é a hora de se dedicar. Aprender a manusear, a brincar com esse presente. E isso vai trazer um monte de benefício para todos. É como eu disse, né? É para todos, né? Porque eu acho que um projeto desse, ele vai... O que ele vai causar, o radiotelescópio 3D? O que ele vai causar na cabeça das crianças aqui da Paraíba, e dos idosos, e de todos, né? Porque, veja, isso eu quero a próxima geração, que é quem vai tocar o radiotelescópio, né? O radiotelescópio, ele é... tem que durar várias décadas, de preferência 100 anos, no mínimo. Então, vai ter outras gerações. Quem vai ser essa geração são as crianças de outro, ou quem ainda nem nasceu. que despertem a curiosidade, que comecem a... E dali vão, aos poucos, assim, caminhando e aprendendo, e tomando gosto. Tomando gosto, né? E... E aí, você... Claro que, para isso, você tem a gente... É nossa responsabilidade, né? Além da minha vontade, do entusiasmo, mas tem, assim, a responsabilidade aí, digamos, até social, de que esse radiotelescópio tenha um impacto na vida aqui das pessoas, para as novas gerações, até porque a gente precisa que as novas gerações cresçam, valorizando bastante a ciência, o pensar científico, né? Além dos outros, mas valorizar mais dessa maneira, porque salva a vida, né? A gente viu aí com o Covid, né? Que as vacinas, ganhou o Nobel ontem, né? A vacina. Exatamente. Então, assim, remerecidamente. Então, assim, a gente precisa dessa geração... Quem quiser que não acredite em vacina, né? Mas só está vivo hoje porque tomou vacina. Porque tomou vacina. E tem que tomar. Não tem muito isso. É uma questão de respeito ao próximo. Não é uma questão de fé, né? De acreditar, não acreditar. É, ele ir lá e... É, e toma. E faz aí. É, faz num... E aí você precisa que essas crianças hoje, adolescentes, eles comecem a valorizar a ciência. Um, para eles tocarem também o projeto e descobrir o universo. E isso vai trazer desenvolvimento. E a gente tem que preparar isso para trazer desenvolvimento para o Paraíba. Voltando aí o início da conversa, porque é a ciência e a tecnologia que separam o país envolvido do país em desenvolvimento. É essa diferença, certo? Então, a gente precisa que aqui, nas próximas gerações, e isso é a gente que tem que informar esse pessoal, eles têm um histórico de ciência e tecnologia que, por um acaso... Por acaso, não. Por razões históricas corretas, né? A Campina Grande e a Paraíba já têm um grande histórico. Referência, né? Uma diferença, que é essa valorização da tecnologia e da ciência, que é uma coisa típica da Paraíba, né? Por sua história, né? Aquelas coisas desde lá da... As universidades nasceram aqui basicamente com esse pensamento voltado para a tecnologia, para a ciência. Justamente. Em 1954, Campina Grande criou... Basicamente, tinha sido acabado de criar o CNPq. Pois é. Campina Grande criou a fundação municipal chamada Fundact, Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica. Em 1954, a grande parte das fundações de amparo à pesquisa no Brasil, muitas vieram a existir há 15 anos. A da Paraíba tem 31 anos, quase 32 anos. 31. A FAPESP tem 60 anos. A fundação de apoio à pesquisa daqui de Campina Grande foi pensada bem antes. Ou seja, é de fato a cidade tem... sempre teve a felicidade de passar por ela, de viver nela, de pessoas que vieram para cá e se apaixonaram pela cidade e pela região e fizeram aqui sua vida, né? O próprio hino de Campina Grande fala, é... Canaã de... de... Canaã de... Agora eu só sei cantando, né? Canaã... É como se todos os... É a grande terra que os forasteiros chegam aqui e se sentem em casa, né? Isso. Então, mas... Os indianos, chilenos, alemães... Alemães... vieram para cá, para Campina Grande, nos anos... ali nos anos 60 e fizeram uma transformação, trouxeram uma contribuição enorme à história. Essa história da tecnologia em Campina Grande tem muito a ver com um grande pensador, o Linaldo Cavalcante, que foi um cidadão que impulsionou muito disso. mas tinha muitos gestores que, às vezes, nem eram iniciados em nada, mas que tinham uma percepção... Canaã de Leal e Forasteiros. Canaã de Leal e Forasteiros. É, no índio e Campina Grande, né? E que, na verdade, é isso. Então, essa... É uma vocação do Estado, mas é uma vocação construída. Não existe uma coisa natural. Ela é construída socialmente. É uma história. Então, é mais um passo que está sendo dado na Paraíba para colocar a Paraíba no mapa do mundo da ciência. Justamente. Com essa questão do bingo, por exemplo. Justamente. É uma continuação dessa história. Exatamente. Então, assim, o bingo está aqui por isso também. A gente... É um Estado que acolha e tem essa visão. Acho que aí o Estado da Paraíba, o governo do Estado, o governador, o Cláudio Furtado, essas pessoas. a FAPESC, as universidades, tem essa visão de futuro baseada na ciência e na tecnologia. Também, cada vez mais na inovação. Então, isso é uma vocação construída, histórica, tem que fazer e tem que ser continuada. Porque esse... Eu acho que cada vez mais essa é a chave. Você não pode ter interrupções para não ter problemas relacionais. você tem que continuar. Investimento em ciência, se você investe 20 anos e corta um ano, a tendência é jogar fora quase tudo que foi construído e começa tudo de novo para poder retomar. É, justamente. Então, tem que ter... Depende de continuidade. Aqui, você falava lá atrás, aqui nessa nossa prosa, sobre políticas, a permanência das políticas, políticas de Estado. não é um governo chegar e dizer isso aqui eu não quero mais não, vamos mudar para outra coisa. Uma coisa é o calçamento de uma rua, outra coisa é um projeto de ciência, um projeto de investimento, de política pública de longo prazo. Justamente. Que vai fazer as vacinas, vai ser curas de doenças, vai fazer a gente entender melhor o universo. E tem que ser isso. E o que a gente quer, eu acho que todo assim, desde lá, você citou o professor Linaldo, é que seja um menino lá no sertão, um menino aqui no brejo, lá no litoral, todo mundo aqui... Que desperta a curiosidade. E vai continuando, vai formando mais gerações. Aqui há 20 e poucos anos, o sujeito é um cientista. É um cientista. É um cientista e está fazendo a ciência, está conversando com o pessoal lá da China, da Europa, dos Estados Unidos, da África, está conversando com todo mundo. Tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês. tem que aprender inglês. A gente precisa aprender inglês. De repente, eu acho que a gente tem que agora até começar a aprender mandarim também. É bom lembrar, não precisa ser colonizado, não. Não precisa se deixar colonizar pelos que falam a língua inglesa, inclusive, que tem muito poder econômico. Isso é outro assunto. O aprendizado da língua tem a ver com essa necessidade, de fato, de dialogar. Você estava dando o exemplo antes ali, da música, do inglês, da capacidade de comunicar. você chega, você senta com um chinês, um alemão, um indiano, um português, um francês, um italiano. Aí todo mundo, sim, a gente vai falar como? Como é que vai se comunicar? Então, os inglês, é como se pegasse um regente do orquestra, sai daqui para ensaiar uma peça de um paraibano. uma sinfonia de Jorge Ribas, por exemplo, que é um compositor daqui, professor de música, compôs uma peça de 10 minutos para uma orquestra. Aí ele chega lá na China e tem lá, como é que ele vai dialogar com essa pessoa? Está em inglês, mas ele já tem uma linguagem prévia, que é a música, que o que lê aqui é o mesmo que lê em qualquer lugar. Então, é por intermédio dessa linguagem da escrita musical que todo mundo, mesmo não sabendo falar a mesma língua, todo mundo consegue se comunicar. E para dialogar sobre quais que outros temas, é o inglês, não tem para onde correr. É o inglês. Mas o inglês, assim, e você, é mais, porque assim, eu estou aqui na Paraíba, sou um goiano, eu tenho orgulho dessa minha goianidade. Meio muito arroz com piqui, galinha ainda. Piqui, come ainda. Come ainda. Eu não vou continuar comendo sempre. Quem é daqui não entende muito isso não, mas eu sei como é e gosto. Juazeiro do Ceará aqui é onde se come arroz com piqui e galinha também, viu? Mas a questão é o seguinte, você tem que apreciar as diferentes culturas também. Perfeito. Assim, você está aqui, não se deixar colonizar e conhecer e respeitar as outras culturas. Ir lá na China e comer a comida lá, que é uma delícia, aliás, e comer, aproveitar, não quer dizer que você está desprezando. Sempre é conceito. Você está, comer um bode aqui, um cuscuz, aí depois vai lá comer. Fale não, é bom demais. Então, mas essa questão, mas tem que ter a ciência, seja a música, a cultura, que é o ponto de ligação. E tem que saber inglês. e você sabendo inglês, também abre todo o repertório da literatura inglesa que você vai conhecer, que já tem o repertório, você já tem o repertório, e você precisa também conhecer a sua literatura. A própria história, né? Da sua história, da literatura brasileira, da literatura goiana, mineira, paraivana. E assim, eu gosto muito de literatura inglesa, mas gosto também da literatura europeia, que você tem que ir conhecendo. É parte de você ser parte dessa coisa chamada humanidade. Não é que tem a ciência, mas tem a humanidade, você tem que fazer parte disso. E a Paraíba, Goiás, o Brasil é parte disso. Então, você tem que viver isso. Certo? Você tem que, sem apagar o que você é. Ao contrário, isso vai adicionar. Essa mistura, né? Não vieram os indianos, chilenos, que você falou, vieram para cá e construíram essa questão aqui, essa paixão pela engenharia elétrica, engenharia computação, foi construída aqui. Exatamente. Mas veio de várias línguas, veio de várias... Eles levaram muita coisa daqui como conhecimento, como troca cultural, mas deixaram muita coisa. Deixaram. Ninguém perde, né? Ninguém perde. Então, vai tendo essa mistura. Isso que eu acho bacana nessa questão de ciência e tecnologia. Certo? É algo que, eu insisto, é muito importante. E aí, o Bingo agora está colocando merecidamente a Paraíba no mapa da ciência mundial, né? E a gente tem que agora aproveitar e fazer atividades, já tem sido feito, o pessoal do Bingo, né? Professor João Rafael, professor Luciano, professor Alex Albuquerque, lá da UAF e de outros, o pessoal de Cajazeiras também, eles têm feito muito esse trabalho de divulgação científica indo na escola que a gente tem que cada vez aprimorar, certo? Para fazer essa próxima geração, para fazer esse, o que hoje se diz, o letramento científico. O Bingo tem feito isso. O projeto Bingo tem feito isso. Tem que continuar para a gente ter os próximos cientistas. E aí, eu até conto uma história importante, né? Que a gente teve agora lá na China com o governador e uma equipe de... Sim, é importante você destacar essa missão que o governo do Estado levou para a China. Foi reitor da Universidade Federal, foi a diretora do INSA, foram secretários de Estado, você esteve na comitiva. Sim. Como é que... foi o reitor da UFCG, a reitora do IFBB, a professora Francilene, da SBPC também, que é vice-presidente agora da SBPC, e a organizadora do Parque Tecnológico Horizonte e Inovação, João Pessoa. Justamente, a professora Mônica Tejna foi uma equipe de cracas, os secretários de Estado. A gente foi numa missão liderada pelo governador, foi também o pessoal lá do Bingo, da USP e do INPE, mas foi uma missão liderada pelo governador, e a ideia era ter o Bingo como coluna, porque o Bingo convidou o Brasil-China, mas não se aterra só ao Bingo. O governador fez várias outras atividades. O governador já conseguiu uma fábrica de insulina aqui para a Paraíba? Olha só, olha que coisa assim, eu vejo isso, eu acho isso fantástico. Posso dizer que a Paraíba acertou no Bingo. Já acertou no Bingo. E a visão, porque você tem que ter uma percepção de que eu acho que essa equipe, a gente está falando de pessoas respeitadas no Brasil inteiro, vírus da Paraíba, que tem uma entrada na Ciência e Tecnologia Nacional, professor Edmar, o João da Engenharia, você falou de Engenharia Elétrica, Segurança Cibernética, o nome dele aparece em qualquer canto que você for no Brasil. Então, você tem, e aí você está nesse grupo de paraibanos ali, e você está, tem um Bingo, mas você está fazendo outras coisas, a insulina. Eles foram, e aí era o que eu queria contar, teve várias outras coisas que vão, a gente ainda tem. Tem gente que às vezes critica essas viagens, essas comitês, mas há muitas reuniões multilaterais, paralelas, e muitos negócios às vezes são fechados. Muitos negócios, muita conversa, muitas oportunidades, muito aprendizado que depois você aplica aqui. Claro. E essa é a lógica, que você está fazendo um grande investimento, só a questão da insulina já é campeão. Exatamente. Você está resolvendo um problema nacional, com a resposta rápida demais, rápida, partindo da Paraíba, partindo da Paraíba, e foi, não só graça, claro que a coisa já vem sendo pensada, mas com a viagem dessa ela catalisa. Então, e fecha, e faz, e faz e acontece, porque vai nesse espírito de resolver problemas, que é muito importante. mas aí lá a comitiva, ela é razoavelmente grande, teve uma viagem ao maior radiotelescópio do mundo, o FAST, feito lá na China, é o maior radiotelescópio do mundo. Tem um espelho de 500 metros de diâmetro. O pessoal foi lá, o governador, 500 metros, eu estou pensando aqui, ele dá um campo de futebol, não o maior. Cinco, né? É, eu estava tentando entender a grandeza aqui. Cinco campos de futebol, assim, 100 metros, é 100. Isso, é como, é imaginar, isso é a cúpula. É, é o espelho lá. Nossa. Então, isso é... É, imagina aquela foto do Maracanã, assim, de cima, imagina isso aumentado, assim, cinco vezes. Isso. É. E aí, esse radiotelescópio lá, chamado FAST, que, diga-se de passagem, o bingo, a gente fez um acordo de parceria, uma coisa que a gente está fazendo de parceria, de colaboração, dentro do que os cientistas fazem, virar uma colaboração junto com o FAST e com o outro que é o Tianlai. Então, o bingo já está, a gente está trabalhando agora junto com essa, a gente ampliou a nossa parceria, né? É o bingo e mais esses dois grandes projetos chineses agora. Mas eles foram lá no FAST, que essa história é interessante, que é um grande instrumento, né? E o que o pessoal lá fez foi o seguinte, eles construíram uma, digamos, uma vila lá, pequena, chamam, que eles dão o nome de Cidade da Astronomia, perto ali do, desse radiotelescópio, né? Um bairro, assim, colocaram lá, onde eles colocaram os museus planetários, tudo aquelas coisas de high-tech, hotel, centro de convenção, né? E o pessoal foi lá e viu, certo? Não é o amigo que vai lá e viu, né? Você viu lá e viu. E aí você vê o seguinte, o que que o, aí aquela coisa da cultura chinesa lá, o pessoal da política de Estado ali, mas de promoção. Tudo lá é muito grande, né? Tudo é muito grande, então fizeram isso. E aí qual que é a ideia? Os caras falaram o seguinte, ó, as crianças têm que ir visitar o FAST e ir na Cidade da Astronomia. Então vai aquelas excursões escolares, o FAST, a China é gigantesca, né? Igual o Brasil, né? Acho que a China é maior. Maior do que o Brasil. Ele é gigantesco. O FAST está numa região que era muito mais pobre do que a Guiar. Então você, né? Porque era uma região pobre, de montanha e tal, difícil acesso. Você, é de difícil acesso, você faz uma política que as crianças precisam ir lá. Conhecer, viver essa experiência. Então você está lá, excursões de escola de crianças ali, 10, 12, 13 anos, que é uma idade chave, né? Para despertar curiosidade, né? E eles vão lá, vivem essa experiência lá, uns um, dois dias, e, pá, essas excursões escolares, né? Para ver, para viver isso. Agora você imagina, o FAST tem poucos anos, né? Acho que, agora, tem poucos anos, no meio da década passada. Imagina como que vai ser a próxima geração de chineses com esse negócio de ciência? Porque você está passando ali, no mínimo, um milhão de chineses, de crianças, por ano. Quantas delas? Muitas delas vão se despertar para a ciência. Se de cada milhão, cem, se tornarem curiosos e daí adiante começarem a querer estudar, já multiplique isso. Vai multiplicando isso, né? Então você vê que, ou seja, é um rádio, o telescópio está fazendo uma ciência básica, ele está fazendo descobertas impressionantes para, né? Que o Bingo vai trabalhar junto e o Bingo também vai fazer, que as outras ciências... Existe essa conexão também de tudo que é buscado aqui com os outros. a gente vai correlacionar... Mas no mundo inteiro, termina tendo essa interconexão. É justamente o que a gente está, pessoal, a gente já do Bingo, a gente está trabalhando essas redes, né? Hoje a gente tem a rede Brasil-China. Esse é o principal, né? Desses grandes telescópios. Mas, ao mesmo tempo, você está tendo esse papel da divulgação científica, da promoção da ciência. E, o governador, aqui, eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Essa é a ideia. A gente tem que fazer alguma coisa para promover, porque a gente tem que despertar a curiosidade aqui da Paraíba. A gente começa aqui na Paraíba, depois vai expandindo para o Brasil, para que as próximas gerações se dediquem à ciência, né? Já tem ali, imagina ver um radiotelescópio Bingo. Vai ser assim. E viver uma experiência. Pronto, eu que vou lá, logo. Porque eu estou curioso demais. Vai ser uma experiência. E aí, alguns vão ser despertados. E aí, cabe a gente fazer uma política de Estado, porque a gente tem que dar vazão à curiosidade dessas crianças em fazer ciência quando crescerem. Ou seja, a gente vai precisar de apoio para estudar, porque estudar... Pessoas que amem o estudo, que gostem de estudar, que se apaixonem pelo conhecimento. Isso. Mas a gente precisa apoiar. É, claro. com política. Tem que deixar o pessoal para estudar, você precisa ter barriga cheia. Exatamente. Tem que ter... Primeira coisa. Primeira coisa. Então, você tem que dar... Apoiar essas famílias depois. Tem que fazer uma política para absorver. A gente tem que criar centros de pesquisas. Tem que ir para você. Para que essa... E de maneira continuada. E daqui a 20, 30 anos, não só o Bingo vai ter descoberto, feito descobertas grandiosas na astronomia, na cosmologia. Isso eu tenho muita... Acho que vai acontecer isso, né? Meio que natural até. E aí, mas principalmente a formação desses estudantes que vão... Não só trabalhar no Bingo, vão trabalhar em outras coisas. Claro, claro. Porque tem um monte de... Sabe-se lá quantas coisas de inovação vai ser feito graças ao Bingo. Eu não sei. A gente não consegue nem... A gente tenta até... Pode até incentivar, mas vai acontecer. Planta ali e pode nascer de outro jeito. Pode nascer de outro jeito. Isso é um dos aspectos da ciência. Mas vai diminuindo essa diferença entre o que são os desenvolvidos, né? E os em desenvolvimento. E logo assim, todo mundo... Como se tivesse que viver permanentemente desse estágio de segunda etapa, de série B, série C. Série B. Não, mas aí é só fazer ciência e tecnologia de maneira continuada, que é um outro aprendizado que a gente viu lá na China. Mas a gente sabe que... Tem que ser uma política de longo prazo. De longo prazo, de apoiar o cientista, o pesquisador, o espírito investigativo. Fala nisso. O cidadão Amilcar, em relação ao Paraíba, o Brasil, está otimista, esperançoso? Agora eu estou. Que isso vai melhorar? Agora eu estou. Agora eu estou. Que bom. Agora eu estou. Está vendo luz? Estou vendo luz. E não é com telescópio, com estudo de física, não. Não. Aliás, a gente vê isso graças ao telescópio, que agora dá para construir um telescópio, porque tem apoios. Tem o apoio da sociedade, você vê a... a população apoia, a população quer, mas você vê que hoje, agora, acho que os governantes estão mais conscientes, finalmente estão ali pessoas que valorizam a ciência, né? Então, e depois, quero também acreditar que também vão valorizar a indústria, o fazer nacional, a criação nacional. E acho que todos, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado, graças ao projeto do Bingo, eu vejo um grande otimista. Também cabe a nós. Impulsionar isso também. Também cabe a nós, porque se eles estão lá colocando essa esperança ali, estão deixando assim, aí a gente tem que trabalhar mais para isso, né? E aí fazer a ciência avançada. Aí a minha responsabilidade, a sua, de todos nós, de todos nós da UFCG, da UEPB, do IFPB, da UFPB, né? Toda... Perfeito. Por aqui, pela FAPESC, a gente vai tentando fazer a nossa parte. E eu queria lhe agradecer, então, tem assunto para mais duas conversas dessas aqui, viu? Mas queria lhe agradecer pela presença, e enormemente aqui, uma prosa dessa aqui, de fato, talvez a gente faça o sarau depois ali, aí a gente pode passar umas três horas ali, sem se preocupar com colocar na internet, colocando, quem sabe até gravar alguma coisa para depois aproveitar. Sarau científico, cultural, artístico, poético e tal. Poético, é, a gente canta. No mirante aqui de Campina Grande. E essa vista aqui da FAPESC é maravilhosa. Bom, né? Muitíssimo obrigado. Aí se você que ainda tiver alguma coisa que queira somar, acrescentar aí, fica à vontade. Eu acho que eu já. Tá bom, né? Falei já bastante, né? Legal. Eu queria que você também que nos assistiu até aqui, você que está assistindo esse podcast. Se pudesse achar interessante, curta, compartilhe com as pessoas que você conhece, divulgue nas suas redes sociais, enfim, para que a gente possa, cada dia mais, fazer com que esse assunto, esse tema, esses diálogos cheguem a mais pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e nós voltaremos em breve com mais um episódio do Pode Ser Mais, um podcast de ciência, tecnologia e inovação, um projeto da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba. Obrigado. Obrigado.